Olá, bem-vindo ao canal Márcio Novaes. Se você for novo por aqui, peço que se inscreva e deixe seu joinha. Isabel Veloso, diagnosticada com câncer há 3 anos e atualmente grávida de seu primeiro filho, compartilhou sua experiência com seus seguidores no Instagram, respondendo a diversas perguntas. Casada desde abril com Lucas Borba, a influenciadora comoveu ao revelar seu maior temor. Meu maior medo é que o Arthur, nome do bebê, não tenha lembranças minhas. Desabafou a paranaense, que já havia sido aconselhada a não engravidar, devido a sua condição de saúde. Ela ainda destacou, a gravidez é uma experiência incrível, apesar das exigências. Gerar uma vida me traz cura. E você, o que acha? Deixe aqui nos comentários, a sua opinião é muito importante para o canal. Vamos para a próxima notícia. Mas antes, não se esqueça de deixar o like. Triste a Deus. Morreu hoje o fundador e baixista da banda de heavy metal, Viper Pete Passarel. O metaleiro de 56 anos de idade, foi diagnosticado com câncer na região do pâncreas. O artista passou mal durante uma apresentação e infelizmente faleceu. Vamos para a próxima notícia. Mas antes, não se esqueça de deixar o like. Notícia urgente. A cantora Preta Gil, de 50 anos de idade, abriu o coração para os fãs. Ela compartilhou nas redes sociais novas informações sobre seu tratamento contra uma terrível doença, o câncer. Em um vídeo publicado, a artista disse que está no terceiro ciclo de quimioterapia. Diferente das sessões anteriores, agora ela realiza o procedimento em casa. Contou a cantora, ainda que está utilizando uma bomba portátil. Estou em casa desde ontem. Vim com a bombinha infusora de quimio. Algum tempo depois, a artista compartilhou nas redes sociais que passou por uma sessão de cura. Tem me feito muito bem. O pouquinho do enjoo que eu estava foi embora. Eu acredito nisso. Sei que tem gente que não acredita. Mas eu acredito em realinhamento de chakras. E etc. Contou a cantora Preta Gil. Obrigado por assistir o vídeo até aqui. E até a próxima notícia. E até a próxima notícia.